Nossa Senhora. Ele é tipo um pai pra mim, até onde eu me lembro, pelo menos. E eu o decepciono. O quanto você se lembra da sua vida, camarada major? Dois anos, talvez um pouco mais. Não tenho muitas lembranças de antes de eu ter me machucado, mas, como eu disse, ele é tipo um pai pra mim. Disso eu sei. Justo. Mas não é lógico se martirizar por algo que não é sua culpa. Quem liga se é lógico ou não? O Dr. Setinove estava contando comigo e eu fiz merda. Agora ele está decepcionado comigo. Estou me sentindo um lixo. Se é isso que te incomoda, só deixe pra lá. Não tem nada de incomum na sua situação. É... como assim? Não é óbvio. O camarada Setinove está sempre decepcionado com todo mundo. É impossível agradá-lo. O perfeccionismo dele é patológico. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sempre o decepciona. O quê? Que mentira descarada? Luvas de neuropolímeros são incapazes de mentir. É. Acho que sim. Ué, pra onde eu estou indo, Brasil? Não tem nada de incomodá-lo. Fácil! Fácil! Não dá pra pular demônio As caldeiras parecem que estão prestes a explodir O que vamos fazer? Não tenho dados Eu nunca cheguei nesse ponto antes Tá bem, eu cuido disso Putz Mano Que cano? Morro O que faço agora? Arrasto essa merda pra caldeira sozinho? Ué Tem que ficar botando isso aqui Aqui Tá fechado os tubos, velho Eu não sei o que que eu faço Não, Deus Opa, coisa aqui Eu não vou ler Muito foda É Mano, não sei o que fazer. Resfria a caldeira. Não sei. Ah, tá. Nem sei pra onde estou levando isso aqui, meu Deus. Ah, mas nem fudendo. Funcionou. Só faltam mais dois. Credo, tenho certeza? Ainda bem que a abertura do cano está logo na sala ao lado e não perto da pétala. Ok, o segundo já foi. E os potentes. Quem é que inventou essa merda toda? Já cansei de enfiar bolas em tubos. Vamos acabar logo com isso pra darmos o fora do Complexo Vavilov. Por que simplesmente não posso... ...sair por uma porta normal? Acho que apenas uma porta anormal esteja disponível. ... 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 Não é isso? Live? Não. É ao vivo. Quer dizer, é gravado. É ao vivo? Tá calma, meu Deus. Muita coisa. Vindo do laboratório, antes de abrir a porta, conclua seu experimento. Como você tá aí? Lá vamos nós outra vez. Tá girando. Isso deve bastar. Eu tenho que ativar tudo, é isso? Aos, essa é a presa. O que é isso? Eu odeio tudo. Ah, foda-se. Falta um. Mas eu tenho que vir aqui, né? Bom, eu acho que vai avisar em algum momento. Homem, eu tô seco. Ah, mano.